Só uma ideia, pra vocês viram uma coisa Porque aí vamos fazer só tudo com a máquina Ai, ai, ai Porra, porra Porra, porra, porra Tem ela ali? Tem tudo aí Segurança copy E o material então do Pote de situação Mas por enquanto não Mas deixa ele em QAP ai Tá? Vamos deixar ele como segunda alternativa Deixa o material no ponto Tu não quer a pê como segunda alternativa Aí ó Aí joga a garimba O máximo é só esse Então vê se dá uma folga aí Vamos tentar Sim Vem ó Ele sempre abre Agora outra expansão pode ser feita Essa também Não tô deixando isso A expansão vai levar Ai Tá liberando? Não tá apertando velho Não tá apertando velho Entendeu? Não tá apertando Não tá apertando Não tá apertando Siga, fala em assalto Fala em assalto Fala em assalto Ficado? Siga, vinte e cinco Certo, só a acidentação Só A acidentação Vem tá a acidentação Como tem que fazer essa coisa? Tira essa sensação Desregrenagem aí Tem que ter que apoiar Deixa ele fazer o trabalho Não saca polho aí, saca polho, não abacar Não abacar, tira essa peça então É um saca polho, essa peça Saca polinha? É, um saca polho É um assim ó, tem uns dentes assim ó Não abacar, não abacar Tem uns dentes assim É um saca rosca não? Isso vai aí, vai mais um pouco aí Tá rodando? Parabéns Só recorde o material aí, tá? Morta! Coloca aí pra nós por favor Tá sentindo dor aqui? Tá sentindo eu apertar aqui? Tupo!